O que que eu vou lhe dizer, filho, enquanto eu posso a prioridade Pode vir o que vier, pode também se contar comigo Seja lá pelo que for, eu cairi ao teu lado E desde o meu outro à direita, nosso mundo será atingido, verá livremente Sou eu teu Deus, se te fecharem só tua porta Conta pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história e ninguém irá aceitar a mesa Filho, enquanto eu posso a prioridade, pode vir o que vier Pode também se contar comigo, seja lá pelo que for Eu cairi ao outro lado e desde o meu outro à direita Mas tudo será atingido, verá livremente Sou eu teu Deus, se te fecharem só tua porta Conta pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história e ninguém irá aceitar a mesa Conta pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede Deus te abençoe, meu filho da glória desse demanto